Prende bola, Jordan Wagner chama a falta, o Vio Verde e o Cristian rouba dele, lá vai Cristian feita a fim, lá vai o time do Corinthians, Cristian paga até bater, roubou a batalha! GOOOOOOOL! 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 É de Cristian, venha a dúzia! GOOOOOOOL! VALHADOU CURA! O Corinthians, o time da virada! O Corinthians é o time dos momentos pilares e decisivos! O Corinthians é assim! O Corinthians arrepia, todos nós se emocionam. É o Corinthians que tem essa história de decisão em cima da hora. Este é o Corinthians. Eu estou arrepiado com você, Corinthians. Christian, Christian, Corinthians 2. E aqui está o árbitro. É o Paulo. O Corinthians me emocionou. Vanderlei e Cortarano.